A CIDADE NO BRASIL 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 do Brasil. Elisete Cardoso adivina. Canta, Elisete. Jangar é muito mais do que votar. Eu vou jangar. É jango, é jango. Eu o jango vou lá. Pra vice-presidente, a nossa gente vai jangar. É jango, é jango. Nosso jango vou lá. E aparece Minas Gerais no grande show do Voto Livre. Surge Yvon Cury, astro de primeira grandeza, trazendo o apoio dos artistas das alterosas. Yvon Cury. Na hora de votar quem é mineiro vai jangar. É jango, é jango. É o jango vou lá. Pra vice-presidente, nossa gente vai jangar. É jango, é jango. É o jango vou lá. Jangar é jango, é jango. Ouçam a seguir a notável cantora paulista Isaurinha Garcia. Orgulho de São Paulo e do Brasil. Na hora de votar, o meu São Paulo vai jangar. É jango, é jango. É o jango vou lá. Pra vice-presidente, a nossa gente vai jangar. É jango, é jango. É o jango vou lá. Rio Grande do Sul de tantas e tão gloriosas tradições. Verso de Getúlio Vargas. Verso de João Goulart. Terra onde nasceram os três rapazes e as duas moças que formam o maior conjunto vocal do Brasil. O internacionalmente famoso conjunto farropilha. Na hora de votar, o meu Rio Grande vai jangar. É jango, é jango. É o jango vou lá. Pra vice-presidente, a nossa gente vai jangar. É jango, é jango. É o João Goulart. Entram em cena as famosas escolas de samba. Os samistas cedem passagem e saúdam o vice-presidente João Goulart. Na hora de votar, a nossa escola vai jantar. É jango, é jango. É o João Goulart. Pra vice-presidente, os samistas vão jantar. É jango, é jango. É o João Goulart. Dia 3 de outubro, todo o Brasil vai jangar. Jangar é muito mais do que votar. Jangar é votar em jango. É jango, é jango. É João Goulart. É jango, é jango. É o João Goulart. É jango, é jango. É jango, é jango. É jango, é jango. É jango. É jango, é jango. É jango. É jango. É jango. É jango, é o João Goulart. É jango. É jango. Obrigado.